Olha, não está nada fácil a vida de quem mora na região do reassentamento São Francisco. Agricultores estão praticamente ilhados, é tanto barro que é necessário inclusive até trator para ajudar a desatolar os veículos. Rafa, explica pra gente a situação, tá feia a coisa por lá, hein? Tá feia. A gente entende que fim de semana teve uma chuva volumosa aqui na nossa região, mas os moradores dizem que há pelo menos três anos, aproximadamente 500 metros ali da pista, da estrada rural, acaba que foi esquecida, ou seja, nesse trecho ela não recebeu nenhum tipo de melhoria e por isso que toda vez que chove a história se repete. Inclusive a gente recebeu o vídeo de um morador que mostra exatamente isso. Vários veículos atolados ali, precisando inclusive do apoio de máquinas para que eles pudessem ser retirados. Olha só o vídeo. Aê pessoal, a situação que está aqui, a nossa estrada aqui do reassentamento São Francisco. Agora já enxugou um pouco, mas na parte da manhã aqui não subia nem trator de esteira aqui. O pessoal resolveu dar uma patrulhada aqui, melhorar e piorou. Na verdade piorou a situação. Olha aí, olha a toleira que está aí. Acredito que logo, logo eles vão arrumar isso aqui e fazer o resto do calçamento e arrumar a nossa ponte aqui, que faz dois anos já que estão prometendo e não vieram ainda. É vergonhoso, hein? Obrigado aos moradores que confiam no nosso trabalho, né Rafa? Eu acho que é inquestionável que a locomoção nesse local aí, de ônibus, de carro, de moto, nem se fala então, ela está complicada. Mas o que a gente quer saber, e eu quero pedir para você se você tem alguma resposta nesse quesito, é se a gente conseguiu aí entender e saber com a Prefeitura o motivo desse local estar assim e estar acontecendo toda vez que chove, de acordo com os motoristas, essa questão. Nós temos alguma resposta sobre isso? É, a gente foi até a Secretaria de Agricultura para entender de que maneira eles acabam atuando, né? O secretário, inclusive, disse que a nossa região, ela tem uma quantidade muito extensa de estradas rurais, que eles de fato não conseguem dar conta de estarem realizando esse trabalho aí, que acaba sendo um trabalho realmente preventivo, porque a gente sabe que quando se trata de estrada rural, se toda vez que chove, acaba virando a mesma situação, o mesmo transtorno. Que ele entende que sim, a situação para ser resolvida, de fato, seria o calçamento por ali. E que há um projeto, inclusive, que segundo eles, aí, pelo menos 50 quilômetros devem ser asfaltados de estradas rurais aqui na nossa região. Então, isso deve dar um alívio, né? Porque algumas estradas vão ter essa benfeitoria, mas ele não soube precisar se, de fato, essa do ressentamento São Francisco, ela vai receber essa benfeitoria. Mas a gente traz esses dados em, principalmente, o que o município fala a respeito do que a gente tem acompanhado aí nesses vídeos. Olha só. Num volume tão intenso, né, que nós tivemos de chuvas esse final de semana, foram mais de 90 milímetros. Por um lado, é muito bom, né, para a agricultura como um todo, para a economia, né, para o interior. Mas, realmente, ele traz algum tipo de dificuldade para nós, né, em situações como essa. E também, em algumas estradas, em algumas obras, que a gente estava finalizando, ou estava fazendo. Então, quando você está em obra e vem uma chuvarada dessa, sempre vai ter um problema, vai ter que ter um cuidado especial, uma atenção especial, né, com algum tipo de transporte, caminhão, de carro, enfim, de utilitário. E é isso que, infelizmente, aconteceu. É claro, a gente repete, a gente entende que choveu para caramba, essa chuva veio para ajudar, inclusive, o campo, ajuda no agronegócio, de modo geral. A gente entende que, quando está em obra, como o secretário disse, alguns trechos aí, acaba causando tumulto. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar agilizar as obras o mais rápido possível, ganhar força, ganhar corpo, outra vez que começa. Claro que no serviço público demora um pouco mais, tem alguns entraves, se é feito pelo município, se é obra urbana que está sendo feita por alguma empreiteira. Então, tem todos esses quesitos, mas o que não pode é continuar dessa forma. E já o morador mandando o vídeo, mandou agora há pouco para a gente, já circulando para essa região, dizendo que está secando, ainda está complicado. O que eles não podem é esperar que na próxima chuva, que eles torcem para vir, porque dependem para o campo, eles vão enfrentar os mesmos problemas. É isso que não dá para acontecer. Agora, o município já sabe que nessa região precisa ser feito algo. Não choveu hoje. Se não chover amanhã, já começa a secar. Então, tem que resolver porque a chuva volta e quando ela volta, a gente vai voltar a bater nessa tecla, porque é um problema que não tem solução.